O time de lá também quer vencer, eles também tem um desejo como o nosso, mas a diferença não é quem quer, é quem decide vencer, porque quem quer passa, isso é sentimento, passa, quem decide independente do que acontecer, independente de se chover, independente de quem vem do outro lado, está decidido quem quer vencer, nós queremos vencer, entra com esse pensamento e vamos sair daqui todo mundo alegre, vamos embora! Música Música Dia 29 de janeiro, sábado chuvoso, Havaí e Barra pela terceira rodada do Campeão, do Campeão, do Campeão. Catarinense 2022. Confira os bastidores do jogo. Como é que é? Como é que é? Luz aqui solucionos. Meu posto de beijo, tudo pode acontecer. Só no frente de você, é de me tal posso fazer. Você aceitar que você é a minha cabeça. Alucinar o seu, que você faz a minha cabeça. Vai lá, vai lá. Entra aí, Crabau. Vai, vai lá, vai lá. Fala acabou, eu te ensino vou te dizer Nossa, eu tenho que tomar um grande sabor É isso aí, gente É isso aí, gente É isso aí, gente É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí, galera? Pode dançar, cara É isso aí É isso aí É isso aí Não, não sabe não, é isso aí É isso aí É isso aí É isso aí A gente vai descansar principalmente o pessoal que está jogando, né? Cada jogo continua sendo uma decisão. E a gente vai conseguir os nossos objetivos, porque a gente está muito focado, muito concentrado em tudo que a gente realmente precisa fazer nesse campeonato. Trabalho, maior mobilidade. Deixa o celular aí guardado. Toma cuidado com a chuteira que vai entrar, ou pelo menos a chuteira reserva pronta aí. Só para reforçar. A gente está reduzindo o tempo de aquecimento por conta de excesso de jogos. No entanto, a temperatura está mais baixa. Então agora, nesse primeiro momento, um, dois minutos livres, aquece pra caralho. E se concentra no jogo, para a gente fazer o jogo do caralho. Beleza? Vamos lá. Obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.